Ô tio! Opa! Mas agora estamos bem. Por quê? Vamos fazer a ponte. É? Saiu a licitação agora. Quem que ganhou? O Tonho. Mas o Tonho fez o lance mais alto de tudo. Pois é, mas é para ver como é que é as coisas, que agora é tudo as empreiteiras aí de Belindrópolis. Daí foram os três lá, o Arlindo, Nestor e o Tonho. Concorrência entre família, né? O Arlindo disse, eu faço a ponte por 3 milhões. 1 milhão para material, 1 milhão de mão de obra e 1 milhão o meu lucro, né? O Nestor disse, eu coloco uns material um pouco melhor. Daí eu preciso cobrar 6 milhões. 2 milhões de material, 2 de mão de obra e 2 o meu lucro. O Tonho disse, eu faço por 9 milhões. O cara que estava julgando disse, mas é muito mais do que os outros. Ele disse, mas o senhor tem que ver aqui. É 3 para mim, 3 para o senhor e 3 para o Arlindo fazer a ponte. Mas se tinha um candidato também, é político aí, que estava discursando lá, disse que tem que acabar com essa politicagem de mentira e coisa. Muita mentira, né? Muita mentira e coisa dele. Ele disse, eu quero ver se termina com essas falcatruas de mentira aí. Fui visitar um eleitor esses dias. Quando eu ia saindo de lá, ele me deu uma carpa desse tamanho assim. 17 quilos a carpona. Cheguei em casa, fui cortar para cozinhar ela, preparar. Estava cheia de ovo. Mas todos os ovos grandes já. Põei embaixo de uma choca. Descascou tudo. Quero que você veja que maravilha. Onde a choca vai indo, todas as carpinhas de atrás. Agora, além de eu vender galinha, eu vendo carpa. Tio e sobrinho. Ihuuuuu. B borrow um o pau!